Amor, amor! Ai, que foi, Benzinho? Xiruque, Hulk estava querendo adotar filho pra brincar com o filho e ensinar filho a esmagar. O quê? É. Sério? Mas ter um filho é muita responsabilidade, você não sabia? Sei! Será que a gente vai conseguir adotar um filho? Hulk não poder ter filho porque Hulk é radiativo. Agora Hulk poderá adotar. Ai, mas imagina só, a gente tendo um filhinho seria tão legal, né? E animar a nossa vida. É, exatamente isso que Hulk querer. Mas Hulk ficar sabendo que Homem-Aranha estar adotando filho do Homem-Aranha é bebê-o-aranha. Hã? Hulk querer adotar filho do Aranha! Ué, ué, olha ele ali. Ah, você não sabe nem falar direito, grandalhão. Eu não estou adotando um filho, eu estou colocando meu filho pra adoção. Vai pra boca, vai! Por que você está fazendo isso com o seu filho? Ele é seu filho! Ha, ele é meu filho só que... Criança é anjinho. Ele quer ter umas férias com pais novos. Então eu pensei em vocês. Yeah! Ah, eu amei essa ideia! Voltando no bebê! Eu bem que senhor, a gente vai ser papai e mamãe. Ô, Shuk, tem uma ideia aqui na história pra contar do... O quê? O quê? Eu já trago o bebê. Ele andou, ele estava fazendo um percurso de jet ski nas férias dele. E ele estava com uma imigrante venezuelana. Venezuelana, é? Bem gatinho. É, o quê? Ah, brincadeira, meu amor! Brincadeira, meu amor! Brincadeira! Galera, olha só que loucura que está acontecendo aqui no mundo do GTA V no vídeo de hoje. Parece que vai ser um Who's Your Daddy da família do Hulk com o bebê-aranha. Vai ser uma doideira aqui só. Eu já estou vendo que esse vídeo vai ser muito engraçado e vai rolar muita risada. Então já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Big Games, porque tem três vídeos todos os dias pra vocês se divertirem na beça. Aqui assistindo essas bobeiras que a gente faz aqui, beleza? E também confere o canal dos meus amigos da Gasta Gang, que tem a Gi e o Steve, beleza? Tamo junto e bora ver o que o Hulkzão vai fazer agora que ele tem um filho dotado. Ah! Ai, vou buscar o bebê! Ele já chega! Olha, ele fez até um efeito com a boca pra ir pra longe, amor! Você viu? Olha, eu estou muito empolgada. Ai, é sério. Dependendo, eu vou querer ele pro resto da vida. A gente vai levar pra casa. Vai fazer um quartinho só pra ele. O que você acha, meu amor? Ai, eu acho ideal. Mas será que o Homem-Aranha vai querer que o filho dele seja nosso pra sempre, meu amor? Amorzinho? Ih, amor, eu acho que você acabou bugando aí o seu áudio, amor. Ai, é que a sua garganta, ela bugou. Eu não estava te ouvindo nada. Ah, eu estava falando. Eu estava dizendo que eu sinto saudade de você, que eu te amo e que tomara que o bebê fique pra gente pra sempre. Mas eu não sei se o Homem-Aranha vai querer. Ah, eu também te amo, meu benzinho. Mas eu acho que ele vai querer, sim. A gente vai... Ah! Ele está ali, ele está vindo soltando o trem. Ele está soltando o trem. Calma. Cadê? 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 Ai, meu bem! Ai, eu acabei caindo, machuquei meu joelhinho. Olha esse bebê. Meu bebezinho. Pera aí, eu vou te dar um beijinho bem aqui, ó. Ah, que beijo. Gostoso. Você gostou. Ei, bebê, agora você é filho Hulk de Hulk. Você gostar? Eu não gostaria de ser filho seu. Eu queria ser filho só dessa gatinha. Ah, bebê tarado. Você tem que gostar de nós dois. Você está muito precoce, garoto. Olha só, vamos te levar de férias que seu papai falou que você quer tirar férias em praia. Ah, eu quero ir pra Acapulco, aquela praia dos Chaves. Eba! A gente vai pra praia de Bangu, de Magé. Vem, vem. Vamos fazer um passeio de família. Eu queria ir na praia do Pepe. Na praia do Pepe não pode. O agente Faria falou que lá... Ah, ele falou que lá é bom. Não, não. O agente Faria está ali fumando um cigarrinho. Né, agente Faria? É, eu não vi pra onde que eu saio. Ah, o agente Faria foi pro galerão. Você contou pra Chihook a história do agente Faria? Ai, ai. Não. Eu posso contar uma história pra você, Chihook? Pode, pode. Vai. Eu e o meu amigo, a gente estava andando num lugar bem estranho. Não tinha lugar nenhum. Só pra ver a gatinha andando atrás da gente. Daí, a gente foi abordado pelo agente Faria. Ele abriu minha shoulder e ele viu tudo que a gente achou que a gente tinha umas coisas ilícitas. Sim, nós fomos enquadrados. E aí, ele ficou com cara de tacho, né? Porque ele viu que não tinha nada. Dois filhos. Não sei o que ele pensou. É. Enfim. Pessoal, agora vamos pra praia e quando chegar lá... Ah, bebê! Ah, bebê! Meu bebê, não, meu bebê. Eu vou dar uma fuga nos meus pais há dois dias. Não, bebê, vem aqui. Volta aqui, bebê. Ah, droga. Esse bebê é uma braguinha. Ele tá fugindo do Hulk e da sua mãe. Agora a gente vai ter que ir atrás dele. Ah, volta aqui. O que eu vou fazer com você? Exploda. Não, você não pode mais esperar as pessoas do bem. Por que você tá fazendo isso? Ele é um frio do Homem. Ele não era pra ser vilão. Ai, volta aqui, bebê. É um baguncheiro. Uhul. Pega. Não, vocês me pegam, otários. Para, bebê. Esmaga. Hulk, esmaga. Hulk, esmaga. Isso, ensina esse bebê com bons modos. Me renda, me renda. Vamos, vamos continuar. Joga a sua mão no chão, agora. Joga ali. Ai, mandou. No chão. Isso, isso. Por que você tá fazendo isso, bebê? A gente ia levar você pra um belo passeio em família e você fez isso. Hulk decepcionado, hein? Ah, agora eu entendi. Agora todas as peças se encaixaram. O que houve, amor? É por isso que o Homem-Aranha tá querendo adotar ele, viu? Ah, ele é uma praga. Ah, ele pegou o carro. Vai atrás dele. Não, bebê, volta aqui. Esse bebê é o mais puro. Ai, eu bati o carro. Ele é um piso. Ah, droga. É claro que ele vai ligar, né, loira? Ah, não. Para de furar isso. Droga. Quer saber? Eu vou levar. Vamos levar ele pra FB de novo, amor? Vamos levar ele pra FB? Isso mesmo. Lá ele vai aprender o que é bom. Vai ter mais. Vai ficar sem cabelo, vagabundo. Vai ficar sem cabelo, amor. Desce daí, garoto. Ele vai querer pular. Isso. Vai atrás dele. Ele vai querer pular. Vamos amarrar. Vamos amarrar esse menino. Amarrar ele. Você dá um chute mesmo. Pega ele. Pega ele. Prende ele. Soca. Toma. Droga. Tô de virar aqui. Droga, droga, droga. Vou te pegar, bebê. Volta aqui. Vou ter moído por esses pedaços antes. Eu nunca tive um filho tão pé. Eu odeio ser pai. Eu não quero mais. Vamos devolver essa peste. Eu também não. Eu quero levar esse neném pra ele ter bons moldes. Ele vai pra FB. Eu prefiro o Heitor. Ele é mais bonzinho. Esse daí é muito ruim. Não tem certeza. Nem sempre. Às vezes dá vontade de matar. Ah, meu Deus. Ele tá machucando o joelho. Ai, droga. Tá bom, olha só. Cala, Todd. Ele gosta dos dois. Ele é enjoado. Ele gosta que mistura. Então no futuro ele vai gostar de uns drinks bem pesados. Olha só. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos levar esse bebê de volta pro Homem-Arané porque eu não tô aguentando mais. Toma, desmaiou. Desmaiou agora. Agora eu desmaiou. O seu pai não... Olha, eu te mando pra adoção. Garoto, ele é rico. Vou desmaiar ele. Vou desmaiar ele com essa arma aqui. Pronto. Toma. Ó, riso. Deita aí no chão. Pega um carro, amor. Vamos levar ele pro Homem-Arané que eu não tô aguentando mais. Vamos lá. Pega um carro. Pega um carro. Pega um carro. Vambora. Uou, graças a Deus. Eu me livrei daquele peste. Fogo diabinho. Cara, ele gosta de ficar misturando as coisas. Tote com o Nescau. Queria mexer o saco. Ficar pulando da piscina. Ficar entrando dentro de lugares proibidos. Ai. Agora, aliviei minha cabeça e tô sossegado. Que o Hulk se enferre com aquele bebezinho. Ai, o verdalhão que vai gastar toda a energia com aquela criança indiabrada. Eu vou curtir a minha vida com a Mary Jane e com a Gwen Stacy. Ah, vem, filho. Eu não aguento mais essa coisa. Cadê o Homem-Arané? O Homem-Arané? Cadê o Homem-Arané? Cadê o Homem-Arané? Ele virou um burro pro caralho. Ai, cadê o Homem-Arané? O Homem-Arané escondeu da gente. Ele deve estar escondido aqui. O Homem-Arané, cadê? Você vem aqui pegar a sua pestinha. A gente não quer mais essa criança. Manda ela pro exorcista. Pelo amor de Deus. Não aguento mais. Homem-Arané, eu vim trazer tua bebinha. Esmaia aí, filho. Cadê ele? Isso, fica aí. Homem-Arané, eu vou te pegar de volta. Não quero mais essa... Olha, Homem-Arané, teu filho tá ali. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não quero mais essa praga desse moleque. Vai lá. Vambora, Ju. Corre, Ju. Quando você me achou... Corre, Ju. Isso. Vai, vai. Vai criar seu filho, pelo amor de Deus. Ó, esquece que a gente existe, hein. O moleque é uma peste. Eu nunca, nunca mais quero adotar ninguém. Galera, eu espero que vocês tenham rido muito nessa aventura. Foi muito divertido. Eu achei muito engraçado e muito louca. Tamo junto e até a próxima. Who's your daddy? Valeu, falou e fui.